Salve galera, tudo bem com vocês? Sou Pia Start e galera, hoje nós estamos aqui com o Istanbul Guys Só que dessa vez eu irei jogar eu com o meu pai, e meu pai tá aqui do lado, né pai? É isso aí pessoal, eu estou aqui na minha continha, ó, essa aqui é a minha skin da bananinha, que tem um carrinho e tal E pra começar, na minha parte aqui, ó, que agora tá gravando a minha tela Olha o que tem aqui na minha conta, o Gold Jimmy, é Gold Jimmy, eu achei que era Gold Beast Não, porque o nome dele é Jimmy Sério, que top, grátis galera, grátis eu vou comprar, no 1, 2, 3 Mano, eu ganhei, grátis, eu vou equipar, é agora, eu amo esse cara Então pessoal, vamos então começar com a nossa primeira partida Vamos entrar aqui Primeira partida? Sim Já? Eu tenho medo Galera, se vocês veem que meu mouse tá muito rápido, é porque eu aumentei a DPI pra 8.700 Ó, convidei ali, ó, convidar O meu tá em mil Ó, aperta aqui, ó Convidar? Verdinho, 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 aí Entrando no grupo, facinho, velho Ontem galera, eu tava jogando Block Dash com meu pai, né, e o máximo que a gente conseguiu de ondas foi 20 Porque meu pai sempre perdia E pra quem não entendeu esse negócio de ondas, galera, porque a gente tá jogando um mapa chamado Block Dash Andals Eu acho que Andals significa em português ondas Que é a cada bloco que passa a conta comum, entendeu? Aí tem pessoas que fazem record de 300, 400, essas coisas E hoje vão bater o nosso record, gente Então vamos lá, galera Pronto, primeira partida Meu pai tá com uma skin gold Eu tô com uma skin mítica Então, bora lá Eu disse pro meu pai que ele tá com a skin gold E eu tô com a skin mítica Mas é porque não tem como dizer que a skin dele é essencial Não vale soco, Pedro? Não sei Não, não Não? Tá Que bom Oi, boninha Oi Então vamos lá, galera Ó Essa burla aqui, galera Eu Essa burla aqui que eu fico fazendo esse negócio de pular aqui Foi eu que inventei, eu acho, né, pai? Eu nunca vi ninguém fazer essa burla Ó Então vamos começar, então, galera Já estamos na onda 5 Não é muita coisa pra isso E vamos lá Galera, eu gostei muito desse molde do invisível Que eu acho que no outro vídeo eu falei que ia mostrar e nem mostrei o negócio, né? Que é aqui, ó Olha que massa, galera Claro, não fica totalmente invisível Mas eu acho que pro adversário fica invisível totalmente Eu nunca vi Mano, nós já estamos na onda 8, hein? Eu tô emocionado já No meu, galera Ele fica com uma invisível um pouquinho só E vamos lá Estamos na onda 9 já Esse emoji da bola aqui também, galera Muito massa, velho Muito É um bagulho muito rápido, ó Na 11 já Ô, galera Saiba a parte do labirinto? O meu pai, ele é meio ruim, né, na parte do labirinto Ele é um sempre quebra as partes de cima E ele pula na de baixo E passa Que é a burla que é a maioria da galera Ai, é difícil Ai, vou cair já Pai, tô ferrado Passei Ufa Perdi Galera, tava conversando muito e acabei perdendo Então vamos pra segunda partida E pegamos um recorde bem ruim, né? Eu sou mil vezes melhor que o meu pai, galera Entendeu? Ó, eu aposto 100 reais que eu vou ganhar essa partida Gente, me adiciona aí quem quiser ser meu amiguinho Roger, start, yt Tudo maiúsculo Maiúsculo O meu é meio difícil de adicionar, né? Eu quero ter muitos amiguinhos Hein, pai? É O meu tem duas caracteres Tem número de letras junto Pra quem não entendeu o sentido dos números com letras juntas Porque não parece ali o 3, não parece o 1, né? Mano, vamos arrebentar nessa partida, hein? Vou me concentrar aqui Vou falar pouco Ô, galera E vocês viram ali que eu tentei fazer recuperação E acabei perdendo É que eu fiquei bastante tempo sem jogar assim Tipo Tentava fazer burras, sabe? Estava jogando mais na zoeira, né? E daí acabei esquecendo como é que faz as burras O engraçado, pessoal Que tava jogando ontem com o meu pai É daí eu caí E mandei o Raph sem querer E deu certo, né? E daí acabei ganhando E daí meu pai começou a jogar a zoeira porque ele achou que ele já tinha perdido, né? Fui lá e ganhei Então vamos lá Não, Jesus Ai, eu peguei tudo aqui, ganhei Consegui Deixa eu passar aqui Uma burra, pessoal Que eu nunca consegui fazer na vida, né? É Fazer o... Ai, meu irmão, eu tô gravando O Raphs dupla aí Ah, mano Fala aí, apostava 100 reais que ia ganhar e ganhei Tá, depois eu tô Vamos fazer uma coisa, então O que você acha de tentar comprar? Nós dois juntos Quem pega primeiro as skins dos super-heróis? É aquela skin Eu acho que eu tenho umas moedinhas aqui, ó Dez rodadinha Eu e tu Tá Vamos, é caro Não tem como Pode comprar Compra, compra um pouco É um pacote legal aí Ó, aquela skin gamer você não tem Tá Aproveita e ganha gemas e a skin O shark também? Top O shark também, tu não tem Tem uma skin da hora aqui que eu levo Esse aqui, ó Ganha 1350 É massa também Meu Deus, que bom Top Quando tiver preparado, minha vez Tá Acho que é isso É tudo que a gente tem aqui na hora Ó, o que tu acha? Será que a gente consegue pegar em 10 giro ou bota menos giro? Eu não tenho em 10 mil Não tem? Não, é 6 mil Ah, é, tá Tá No 3? Ou vai tu primeiro pra ver eu? 1 2 3 Foi Vamos ver, gente Quem vai ganhar primeiro? Nossa, eu vim uma skin que eu não tinha Pra mim, tudo que vim aqui eu não tenho Meu Deus, dargãozão Qual que veio pra você? É uma skin que eu não tinha Ó, essa skin aí, galera É uma skin também top Mas engraçado que eu tinha Não sabia As skins que a gente tá tentando tirar, galera É o Super Gal e o Super Guy Ó, eu vou mostrar pra vocês aí, ó É a skin Super Heróis Aquelas ali que passaram agora Ai, quase ganhei Esse Unicórnio aí eu não sei se eu tenho Ó, vamos ver Meu mano Quero tirar um pelas Eu acho que a gente consegue tirar Eu consigo, pelo menos, tirar um aqui Desses 10 tiros Consegui! Também consegui Eu peguei a guria e pegou o cara Eu tirei o Vale Guy Vou pra segunda, galera É a última, hein E... Quase tirei Nossa, velho Passei raciocínio Eu falei que pra mais uma eu ia tirar Veio de novo Vamos ver agora a próxima Que a gente vai tirar aqui É bem fácil tirar essas skins Pelo que a gente percebeu, né? Olha, a gente conseguiu Eu, como eu não tenho muita skin As 7 que veio Eu não tinha 3 eu tinha Olha Mais quantos? Eu vou girar as últimas, velho Eu tenho 4 mil só 3 2 2 2 Ah, esse é 40 Eu não sabia disso Ai, sai Ai, sai Essas skins eu nem lembro de ter É, eu peguei Ah Olha, eu peguei invisível Top Pegou também É Já foi, galera Consegui Peguei a guria de novo A gente pegou um de cada O que você acha? Ó, eu vou comprar esse pacote aqui, ó Ah, mas na verdade o coração eu não gosto Eu vou deixar Ah, não, o coração é só abraço É, o abracinho eu não gosto Você quer pegar mais alguma? Tenta pegar mais uma skin? Não, bora ir a jogar mais uma agora Mais uma? É Tá, deixa eu comprar o Shark aqui O Shark é legal, né? É Vou comprar o Shark Vamos ver Você tem dinheiro? Você te convidei, ó Tá Peguei o dinheirinho Agora Peraí que eu já vou te aceitar Eu vou Eu não consigo sair agora Agora estamos com uma skin nova Só que não estamos usando ainda, né? É A gente devia ter pegado, né? E pessoal Olha aqui a camiseta que eu estou Camiseta do Gremi Top, ó E é a camiseta nova, sabe, né? Oficial É, oficial Top E nossa, demorou E essa camiseta é top, né, galera? Porque pra quem não sabe Eu torço pro Gremi, né? Gremiista Só tem um mapa nesse jogo Que eu sou bom Era bom O mapa do Mr. Beast Vamos lá Depois eu vou deixar uma partida gravada Que eu gravei pra vocês No final Galera, eu aposto Opa aí, agora eu tenho que fazer uma aposta certa, tá? Eu aposto 100 reais que eu vou ganhar essa aqui de ti E tu aposta quanto? 100 reais? Eu vou te dar, vai Eu dobro a aposta Aposto 200 Jura? Juro Ó Tu vai ficar brincando e vai perder Tá, olha aqui É verdade, tá? Não, é verdade Eu vou te dever o ano todos os reais Ou vou te dar agora, não sei Mas eu vou ter que te pagar isso aí Tu vai ter que me pegar, tá? Ih, caroteiro Já tá dizendo que vai dever Não, mano, eu não vou dever O ano inteiro ainda É, mas eu disse Se eu dever o ano inteiro De qualquer jeito Eu vou ter que pagar Amanhã, ouve De qualquer jeito, tá? Tá bom Beleza? Beleza Vou me concentrar aqui O meu máximo Galera, eu tô animado Porque é sem zela, hein, mano Vou fazer o meu melhor, véi Ai, meu Deus Ai, não, 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 não Ufa Ufa Ai, meu amigo Eu tô ficando ao contrário Não vale mais o outro, tá? Tá Ai, galera Concentrar, vem Joga no máximo E é verdade, né, pai? É verdade Claro Eu posso dever qualquer dia Mas eu vou pagar Eu te pago hoje, gente Sério? Sério Eu te pago hoje, gente Pessoal A câmera descarregou E eu vou colocar aqui Uma partida De Quando eu joguei No mapa do Mr. Beast Que foi aonde Eu consegui As minhas 19 Coroa Então Vou deixar vocês Verem aí, tá bom? E se vocês quiserem Que eu participe Dos vídeos do Piero Comenta aí Que gostaram e tal E eu vou me esforçar Agora A gente vai conseguir Vencer o Piero No Block Dash Então Eu saí assim Deu pulo Assistam aí Que Eu tava muito fera Nesse mapa Dessa burlinha aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.